E aí, pessoal, aqui quem fala, o Arkandos. Sejam todos bem-vindos ao Total War, aqui eu estou aqui com o Void. E aí? E basicamente uma das minhas cidades aqui no velho mundo, no novo mundo, não sei, foi atacada pelos rebeldes. Então, vamos mostrar aqui a treta. Treta deles. Aí, eu vou te dar as cavalarias, Void. O mestre dos cavalos. Aí, eu vou te dar um bicho legal aí, eu também. Que legal. Isso aqui é a guarnição, né? Isso aqui é da guarnição, muito, muito... A guarnição é melhor do que o meu exército. Fechou. Vou jogar lá no meio. E aí, guarnição, vamos ver o que ele faz. Ai, ai. Que foda-se a guarnição, né? Na real, é bom não morrer tanto, Void, porque tem um carinha que está invadindo eu aí, né? A mulherzinha lá do... Então, ela vai bem provar que ela está aqui no próximo turno. O culto do prazer vai entrar no Arkandos ali no próximo. É isso aí. Opa, esses elmos de prato também são da guarnição? Aham, esse é da guarnição. O que é bom aí é da guarnição. O bicho é bom, hein? Olha a diferença. Eu tenho cinco cavalos daqueles que tem vanguarda lá, que já vai na puta que pariu. Já vou focar em matar o cavalinho dele lá, o Norseka dele. Mano, o elmo de prato tem, tipo, o dobro de armadura, 50% a mais de charge, muito mais dano de arma. É outro bicho, puta merda. Tá, tá pronto aí, eu vou iniciar. Bora, bora. Olha lá, meu Deus da zoeirinha nos caras. É, normalmente os Norseka, eles não... Os Norseka padrãozinho ali, eles não tem muito com o que lidar com isso aí. Mas que eles vão fazer ficar trocando tiro com os cavalinhos tuscos deles. Taca os caramores, esses caras. Tô, mas eu vou desativar. Ô, os cavalos, tô. Ah, tá. É, era pra tá. Aí, eles estão saindo. Chegou perigosamente perto ali, fiquei meio... Deixa eu pegar esses bichinhos aqui, que eles são bem leves. Será que a águia consegue solar ali o... Porque é bicho grande, né? Tem um cachorro aqui, ó, voz. Vê se tu consegue pegar ele, pra não pegar os meus arquivos. Não, eu tô indo em direção a ele agora mesmo. Tentando passar pelo meio. Eu tô num morrinho aqui, os meus caras não conseguem atirar, velho. Puta que pariu. Os lobinhos já vão pisar daqui a pouco, mas eu vou voltar que os cavalos estão muito danificados. Quer dizer, já vieram muito danificados. Sim! Advanta! Os cavalos estão na charge. Os deuses vantos! Não nos desgrace! Isso! O herói inimigo tá duelando com a águia. Então, meio que pô a pau. Você conseguir acertar alguma flecha ali nele pra matar? Uhum. Eu vou mandar meus cavalos pra lá. Mano, essa desgraça de morro aqui, cara. Os meus caras não conseguem atirar. Pior que eu não consegui ver esse morro por causa da, sabe, da neve. Mas meus caras não dispararam uma flecha até agora. Peguei os cavalinhos do inferno. Nossa, ele realmente tá pau a pau com a águia. Ah, a águia é muito boa, cara. Diz que ser águia é normal, velho. Assur, move! Olha lá, ele vai... Não, tá ganhando. A águia vai bater nele. Assur, advanta! Peraí, ele é um guerreiro... Ah, não, ele é um mago. Ah, tá explicando. Death to all! O que que é isso? Assurian nos guia! Cavalinho dos... Cavalinho não, desses cachorrinhos aqui. Illyrian Rebus. Silver Helm. Ok. Assurian nos guia! Assur, move! Illyrian Rebus. Nós avançamos. Avançamos! Cavalo é muito bom, cara, mas... Trabalho em cimento, né? É o meu problema. É o meu problema. Devei essas coas aqui lutando, velho. Que que é isso? As armas estão prontas. Avançamos! Vão atingirar! Vão atingirar! É, eu vou atingirar o saco. Illyrian Rebus. Vão atingirar! Só pra mandar a minha cavaleira passar por trás, eles atinam o dano mesmo. 12-1. Aham. Vamos! Vamos sair! É, vão desistindo da vida ali, já. Vão atingirar! Uhum. Fiz. É, eles não vão desaparecer, né, Void? Melhor matar aqui o máximo possível. É, quanto der pra matar, melhor. Tem a chance deles desaparecerem, mas tem que matar muita gente. Uhum. Não, mas eu tô com essas cavalarias também, vai ser de boa. Esses bichinhos aí são bons, hein, pra perseguir. Só ir andando lá, que eles vão... Cara, eu gostei muito desses cavalos, tipo... Tipo, não tem evolução deles, sabe? Uhum. É isso aí, o máximo, assim. Mas é muito boa, porque dá pra andar, dá pra caitar. Que nem o Norsk, na real, né? Uhum. Só com mais alcance. O cavalo Norsk, ele só existe por ter uma função, encher o saco. Uhum. Não é nem tão forte, quer dizer, ele vai ficar forte com as tropas da DLC. Uhum. Nossa, eles tão meio que se matando ali no Freely Fire, tá? Aí, pronto. Então, tem mais um aqui. Ele merece. Então, esse é meu. Pum, morreu. Tem um outro aqui, mas vai fugir. Tá bom. Victoria encontrou esse trabalho. Tô com medo de ter morrido alguma coisa ali, ó. Tem um que foi pego ali por trás quando tava... É, tem um cavalo que foi pego, mas acontece, pode. Esse cavalo nem é bom, na real. Esse cavalo nem é bom, na real. É, eu não gostei muito dele, não. Não é por nada, não. Esse cavalo, ele veio... Ele veio pra mim quando eu anexei o carinho lá, né? Confederei ele. Esse exército inteiro, na real, do Novo Mundo. Assim, ele tem função, né? Se ele encontrar um arqueiro, ele dá um pau no arqueiro, mas... Uhum. Não muito além disso. É. Os que mais mataram foram os arqueiros. Uhum. Aqui o Éfico, velho, é uma maravilha, mano. Hum, morreram alguns... Um, dois, três... É, pelo lado bom... Aqui não pergou ainda. Abriu algumas vagas aí, por exemplo. Deixo da Replenishment, que vai ter trenta em breve. O Éfico da Replenishment, que vai ter trenta em breve. O Éfico da Replenishment, que vai ter trenta em breve. Um turno em off. A Morat, que tava ali perto da cidade dele. Ela entrou no meio do mato e sumiu. Então, deve tá com alguma emboscada. É, se eu sair pra matar esses soldados aí, eles vão... Vão me pegar. Então, eu não posso sair. É, tá bem perigoso ali. Deu aquele evento de novo, hein? Pra construir mais devagar e custar menos. Curtir. Um, dois, três... Pra fazer o... Cidadela, né? Uhum. Aí, depois eu acho que eu vou fazer alguns dragões. Se bem que esse primeiro dragão, ele não é muito bom. Eu tô querendo deletar, na verdade. Fui mais o último dragão. Um marco aqui de uma cidade. Pra... Pra poder fazer os caras voadores, os cavalinhos. Mas não tem espaço. Tá foda. Inclusive, parece que a Fênix de Coração Gelado, ela é melhor do que o Dragão Solar. Que é o primeiro dragão que eu pego. Ah, é? Tipo, a maioria dos status são melhores. Tipo, ela tem mais armadura, mais liderança. Mais velocidade. Ela não tem mais ataque de corpo a corpo. É. E a defesa dela é igual. Eu acho que a grande vantagem... É, tem que ver como que é o ataque, né? Porque o Dragão, vai que ele dá uma patada sem derrubar mais gente, não sei. É. O Dragão, ele também tem habilidade, que é o sopro, né? De fogo. Ah, verdade. Também. Mata um monte. A Fênix não tem habilidade. Esse sopro aí, às vezes, é meio exército de cada sopro. Porque se dependente, se pegar num ângulo bom assim, é muito, muito bom mesmo. Ah, deixa eu ver. Eu quero construir isso nível 3 ou não. O que é que eu tô... Deixa eu ver. Nível máximo. 10 de ordem pública. Quanto que eu tenho negativo? 4 dentro de tributo. 2 dificuldades. 6. Opção 1. Estabilidade. Tá, então, tecnicamente, eu não preciso de construção de ordem pública na dificuldade hard e no vilarejo pequeno. Eu acho que uma só na construção principal ali garante. Então, facilita algumas coisas. Por exemplo, se eu destruir... Sei lá, bota alguma outra coisa aqui no lugar. E ali também, depois do estrovo. Bom, tá mais uns, né? Vamos esperar um pouco mais, que tá menos 44. Mas, é. Vou abrir um espacinho pra brincar ali. Eu queria muito também não ter que brigar com a bichinha aí de cima. Poder eliminar esses orques aqui que estão crescendo. Agora eles têm 4 terras e 1 log e 2 exércitos completos. Então, o que eu vou fazer, já que eu declaruei a Páscoa, com carinho que eu tava em guerra lá, né? Porque eu desisti da vida contra ele. Eu vou pegar meus 2 exércitos que estão nesse continente e eu vou lutar com essa mulher aí. Então, logo logo ela vai cair aí em cima. Aí, fechou. Mas eu vou avaliar aqui de crescimento, enquanto não faço o crescimento que eu quero. E aí, eu vou esperar. Falta mais um turno pra terminar o recrutamento dos meus bichos. Eu não... Vamos torcer que eu não tenha que dar... Batalha automática. Que eu tenha que dar batalha automática. Aí, tá bem pra pau, Void. E aí, gente, bora. É, e na real ele tem... Eu tenho 2 exércitos mais que ele só, então... Vai ter que ser isso. Mas se eu deixar o cara crescer, vai ser pior. Então, bora. É, na prática a gente ganha fácil. É, eu tenho bem mais flechas que ele. Aí, ó. Mato novamente. Mato a gal. Ah, se mato, velho. Como eu odeio o mato, velho. Tá, ó, Void. Vou te dar isso aí. Pouquinha coisa nessa batalha. Lóial. Terá que tem um mod que tira os matos de alguma forma? Deve ter, né? Mas faz parte do jogo. Vire, Lóial. Por exemplo, o mato pra ti é bom, pra tua raça. Eu acho, pelo menos. É, não sei. Os caras não me veem, eu não vejo os caras. Ah, eu vou lutar nesse lado de cara, na real, cara. Lóial. Eu não vou naquele lugar lá. Tipo, você consegue chegar bem pertinho dos caras com a tua raça, antes deles te verem. Tá, eu vou iniciar. Ué, 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 por que que eu tô mexendo nesses bichos? Pois é, agora. Você não tem controle. Mas tá. Eu fiz. Eu fiz o grupo 3 aqui, e o grupo 2. Agora foi. E tava mexendo nesses bichos e falaram, ué, não dá pra ir. Não sei. Você não quer colocar esses caras no mato aí, cara? Eu posso botar, mas na hora que mexer... Eu posso botar, mas naquele lado lá? É, no outro lado. É, vamos ver. Mas tem que sair a galera lá de perto. Pra poder tentar fazer... Que que os caras... Nossa! Achei que ele tava lá, mas não tava bom. Olha isso. Rapidamente agora! Setem-se para... Move-se para... Move-se para... Esse cara é um tirão, não. Não é. Não, não. É de boas. Cuida com aquela carroça lá também. Assa, avançado! Se bem que essa carroça aqui é melee... Não, essa carroça é atiradora, Void. Você pode ir pra cima, na real. Ah, é? Os ofices têm duas carroças. É. A carroça atiradora e a melee. A bônus de vestida dela ainda é altinha. 55, força 40. Armadurinha. Não. Os filhos da puta vão lá no mato, né, cara? É muito desgraça, velho. Olha lá. Muito força. Tudo no mato. É o... É o maldito, cara. Tá achando que é o foco do pau. Pois é, cara. Vocês são elfos sem pau, velho. Vocês não tem que ficar aí. Ah, é a artilharia ali na frente. Vixe. Correr ali. Mas os caras estão lá, Void. Estão ligados, né? Não tem ninguém, não. Artilharia. Não tem ninguém. Só os cavalos deles lá, ó. Aproveita e mata essa desgraça desses cavalos aqui. Ah, eles estão indo pra cima agora. Vai ter treta. Eles estão fazendo dança da chuva aqui, ó. Pronto. Se quiser recuar, agora é que eles vão vir pra cima, Void. Eles vão morrer a maioria aqui. Assyrian guia-nos. Assyrian guia-nos. Só dando um beijo aqui pra ver se... Já tô pegando eles. Eu tô vendo se eles vêm pra cima agora. Eu nunca tiro. Por todos os que... Por isso que é bom ter artilharia. Porque você sempre força teu inimigo a vir pra cima de você. Ah, hum. O motivo principal do time é isso. Já te esconder aqui que esses caras aí dão um pau em mim. Um paciência. Um paciência. Um paciência. Providar. No máximo de atловíveis. Pajamos. Juntos. Ih. E aí. É, tá muito protegido aqui lá pra pular. É, tá difícil mesmo. Mas você pode ir lá por trás ainda, eu acho. Porque ele só tem arqueiro lá. Será? Esses cavalos estão todos fodidos. Eles já são fodidos, né? Ainda mais os jequitãs. Botão do herói ali pra ver se... Essa porra de águia aqui atrás, cara. Vamos lá bater na água. Delirio de rio. Próximo! Ou então se você quer jogar safe... É, agora a gente tá aí, né? Não vale a pena voltar. Por ordem! Assyrian willing! Mano, o cara tá passando a carroça em todo mundo aqui atrás. Tá só andando. Não era a carroça. Olha lá os mozaqueiros. Ah, essa aí é da... É. É, mas é a guarda-marinha. Acho que eles batem nela. É, não, eles estão batendo, mas velho, tirou toda a formação. Que desgraça. É, os cavalos não aguentaram não pular ali. Rapidamente agora. Assyrian... Advanta! Eu estava fodido já. Advanta! Eu acho que eles perderam. Para a galera da... Da Ciswep. Sintra! Batalha de Alpha aqui tem mais flecha. É. Aquele montinho ali na direita deles... Aquele montinho ali na direita deles... Está super lendo para mandar tiro. Aquele montinho ali na direita deles... Atenção! Coloque a arma! Maravilha! O que? Atenção! Atenção! Olha a carroça! Meu Deus do céu! Que carroça fala no cu, velho! O herói foi dar um charge e passou reto! Cara, carroça... Dá muito dano essa carroça, velho! Carrocinha! Ah, mas ela vai morrer agora! Tá bom, eu vou fazer umas carroças dessas pra mim, cara! Olha lá, quebrou! Ah, nossa! Ela não pode ficar parada, ela tem que ficar em movimento 100% do tempo! É, mas ela consegue, geralmente, né? Atenção! Atenção! Vamos lá! Are you? Há, vem! O herói dos elfos não é especialmente blindado, né? Hum... Não! Não tem um escudo da hora aqui, anti-flecha, pelo menos o homem aqui, a mulher, eu não sei se tem. Os caras estão fugindo, Vitória. É, erguem alguns soldados, mas não acontece. Não sei se você percebeu, na hora que a heroína entrou no mato, tipo, as flechas que estavam em tudo em cima dela, começou a ir pra tudo quanto é lado. Não acertar mais nada. Uma honra. Não, mas eu... eu mato, cara. Ataca! Eita, Vitória. Matou! A manhãzinha apareceu ali de novo. Não era essa mulher aí, eu acho, Vitória. Lá embaixo. Ah, aquela lá. Tá do lado da revolta. É emboscada revelada. Hum... uma coisa. Talvez ela não tenha se mexido porque ela não pode. Porque ela está dentro do alcance de movimento da revolta e eles são os Tis. Ela tem duas, escolher ou ataca a revolta, ou eu fico aqui. Ela ficou... Atacar guarnição. Sucesso. Esse cara não tem o que fazer. Ah, tem bolsa concluída. Beleza, vamos ver. Deixa eu fazer um negócio de recrutamento, mas não quero botar numa cidade diferente, né? Quero botar tudo pelo menos em um lugar só. Uhum. É, eu tô com esse problema, cara. Eu tenho... Tem um portão pra cada coisa. Né. Quer fazer o exército, tem que ir lá num portão específico. Tô pensando sinceramente em fazer construção militar aqui na... Na regiãozinha de baixo. Caralho. Tu ia precisar ali também abrir, ó... Comilidade dos Armeiros pra abrir um monte de coisa. Mas eu acho legal fazer em... Não tô província e capital, porque são três cidades, cara. São quatro cidades, na real. Sim. Embaixo também são, na verdade. Só que... Ah, se também tem quatro cidades, então vai. Ah, só que tá tão mais baixo. Tá tipo... Três... Três... Dois... Ah, chega. Ah... Todas as regiões da província, mais dinheiro. Aqui. Ali. Essa bodega aí também. Pulpa tudo. Beleza. Tô com quatro mil positivo. Ou seja, acabou ali o recrutamento... Da galera. Dá até pra tentar de novo. Não sei com cinco dinossauros se dá pra fazer aquela... Coeste. O que que cê acha? Cara... Tava pensando sobre isso, né? Tipo, os caras tem muita armadura lá, correto? Muita armadura. É tipo... E tipo assim... E tipo assim... Não adianta muito trazer os camaleões, suas unidades de tiro, porque... Elas não tem um arco pra poder tirar por trás. Sim. E é muito fechado lá. Então, eu acho que pra lutar aquilo lá, você tinha que fazer... De preferência o guarda do templo. Que você não tem, mas ele... Ele é perfurante, então ele consegue lidar de boa com aquilo lá. Ele bate de frente, né? Com caos. É, e... De preferência ter alguma daquelas armas de cerco, Void. Você já vai pegar nível 4. Que é o dinossauro de cerco. Por causa que ele tem arco pra atacar de cima, entendeu? Mais um nível... Mais um nível, ele vai ter crescimento pra vazar nível 4. Aí depois tem que fazer a construção... Nível 4, pra depois fazer a construção do bagulho de cerco. É, é foda. Não sei, tu quer tentar? Mas assim... Eu não traria esses calanguinhos aí. Não. Tiraria eles... Porque não adianta. Eles não vão ser úteis, cara. Naquela bataga lá. Sim. Eu vou infernizar aqui a manhãzinha que tá te infernizando. Dá uma... Ou... Deixa eu ver se ela quiser passar. Se ela quiser passar, eu vou lá matar os órgãos. Se ela quiser passar, eu vou lá matar os órgãos. Se ela quiser passar, eu vou lá matar os órgãos. Tá no médio aqui. Imediatamente. Tem muito o que eu posso fazer aí também, porque eu não posso dominar as terras dela. Qualquer coisa, se der merda assim, se estiver sofrendo, aí eu declaro guerra e foda-se a reputação, beleza? Beleza? Fazer tudo de boa aqui. Tá. Vou descender e acho que dessa vez eu vou começar a sacrificar minha economia. Começar a fazer aqui um segundo exército. Um exército de verdade. Uhum. Até porque se eu perder um exército, não é tipo... Ah, game over! Já era! Como se nunca tivesse acontecido, né? Não, nunca. Deixa eu pegar aqui. Peçar... Segura-se. Desce. Tá bom. Os calanguinhos, será que eu uso? Eles são baratos de manutenção. Não pode ser um exército bi. Apesar que o camaleão também não é caro, hein? É. E esse camaleão, ele... Tem aquela parada lá, você chegou a ver. Que é camaleão, literalmente. O traço. É. Que as unidades tem problema de ver ele. Tipo, provavelmente as unidades range não conseguem notar ele e não conseguem atirar nele. Ele fica andando e atirando aí quase invisível, né? A menos que seja alguma coisa que perceba ou esteja difícil. Se for por trás, provavelmente ele não vai ser visto. Bem legal. Um, dois, três. Tá. Um, dois desse ali. Acho melhor eu fazer os grandões aqui primeiro. Porque eles demoram muito. Então a gente deixa ele produzir. Um, quatro do grandão. Três. Depois eu concluo aí, porque eu acabei de torrar toda a minha grana aqui. Em agendamento de produção. Certo. Só vai. Só vai. Nem tudo na real. Breton e Artois fizeram confederação. Ziggurat. Terminou. Beleza. Mais um negócio aqui pra vender pra galera. Mais um crescimento. Possa das visões. Adivinha ação. Desbloqueia tecnologias. Alcança o movimento de campanha pra todos os exércitos. Mais. Chances de sucesso de ação. Chances de emboscada pra... Que bosta. Pilar geomântico também parece interessante, né? Coisa dist questão. Um. Carvalho. Aqua N mute. Apenas o arco. Estarece o arco. Este é um arco. Inscreva-se. Se eu tomar parruaxe, fazer um blitz ali e tomar parruaxe, é uma posição defensiva com muralhas. É, e pensar que esses orques aí tinham só uma cidade, né, Void? Era uma ou duas, não sei. Era só alta sentinela. Aí eles colonizaram o parruaxe. Foi tudo colonizado, eles não dominaram nada aí. Vou fazer um carinha também. Vai começar a tentar arrubar os bagulho da água. Eita, ataque venenoso. Pode ser o salvador. E faz favor, marca para descer. Acho que ele vai tomar um pau do Zork se eu sair ali. Quer dizer, eu acho que não, ele vai tomar um pau do Zork, mas... Ok. Pode ser, não sou eu. Para estar abrindo o Zork no vinte, você vem lá. Para estar abrindo o Zork, o Zork. Não somente o Zork. Não somente o Zork. É o Zork se eu sair. Não somente o Zork. Não somente o Zork. Atenção! Atenção! Eu sou um cara. Vai arriscar o ataque? Não, eu não posso lá também agora. Olha o culto. Atacou! Vixe! Sério, velho? Vixe, vixe! Que coisa, motherfucker! É, eles vão fazer ainda uns ariete, uns negocinho, eu acho. Uhum. Ah, vem, pra Vipraids. Filha puta aí. O que é isso aqui? A desmorte será só ele. Tem um bug aqui, pessoal, no meu mouse. Que tá aparecendo velocidade máxima. Sei lá, deixa isso aí. Conduziram um ritual da investida e velocidade pra todo mundo, mas da corrupção vampírica. Não vamos fazer nada. Ah, vamos lá, né? O que é uma corrupçãozinha? O que é esse negócio de velocidade máxima? O que é uma corrupçãozinha? Qual deles? A cidade aí embaixo que você tá indo. Era um bom plano. Tá querendo. Tô com esse bugzinho aqui lá embaixo. Oh, tu viu lá embaixo, Laphad? Que ele perdeu uma cidade? É, eu vi que ele tá em guerra com o chifre não sei o quê. É uma esfera na região. Então talvez ele esteja meio ocupado, não sei. Tô com medo daquele exército com a Wog lá em cima. Que são dois, né? Na verdade. Ah, é verdade, né? São 20 orques selvagens ali pra brincar. Meu... É, e orques selvagens não é tão brinquedo assim, não. Ah, já orguem, velho. Essa porcaria não desaparece. E essa região, se você for ver aquela pirâmide flutuante lá que caiu. Tem um íconezinho vermelho lá, orques selvagens. É. Essa área é sagrada para orques selvagens. Em qualquer momento a migração tribal dos peles verdes pode trazê-los aqui. Da hora, vida. Umas palavras, da hora, vida. E tem outra região nesse lugar que também é assim aqui. O que esses orques tão fazendo no novo mundo, velho? É, né? É, né? Porcando. O que mais? O que mais? O que mais? Carguasuras! Deixa eu ver aqui, rapidão. Um, dois, três. É, eu acho que vou calangar mesmo. Eu não devia ter deletado os calangos, mas... Apesar que esses aqui... Eles não são muito mais caros. Se é pra fazer um negócio barato mesmo, faz um bagulho escuto. Faz aquele lá que não tem nem darga. Ele só vai pra cima e morre. Mas, pelo menos, conta com um número. Eu acho que vou lá. Declarar a guerra. E aí, Orcas? Declara ou declara? Bora? O que é esses orques aí perto dos dinossauros teus? Aham... Tá. Ele tem a wog dos... Tá. Com certeza que ele vai mandar um ataque no meu generalzinho ali que saiu. Mas se ele for pra cima também pra mim tá bom. Que eu acho que ele vai seguir. Hmm... O cerco tá bem fácil. Tô com medo de perder alguma coisinha, mas tá tipo uns 85% pra mim. Acho que dá pra dar automático. É, eu acho que você não vai ter problema. Aí, viu? Foi. Quase que perdeu os calanguinhos. É. O olhar ia ocupar. Aí já dá uma recuperada ali. Talismã com aura de Poets, mais defesa. E armadura legal, cara. Deixa eu ver se ele tá equipado já. Como é que tem que ler? Você pode ter uma velha enropeça aqui perto do Monumento da Lua. Se ele sair com os exércitos de lava, você domina. Balando que a Lua é em quem, Avalida é em quem você vai perder a Lua. É, eu não tenho muito exércitos pronto. Eu tenho esse exército com os Calangos Porco. É isso aí, velho. Cara, ele tem 3 exércitos. É isso mesmo, velho? É isso aí. Na verdade, é 2. Os irmãos do On-B ошиб. O que é essa log grátis? É um exército grátis. Eles brigam muito e aparecem um exército. Parabéns, você tem um exército a mais. Exército grátis? É, vinte e vinte. Caramba, véi. Ficou isso. Da hora a vida, né? Uhum. Com uma vida. Com uma vida. Que uma coisa de ouvir. Da hora como a vida. É. Scrutis cruciantes. Aqui é causa para abortar. Qual que era a magia dele? Tem destruição de cidades. Uma das magias fodona dele. E foco dos mistérios. Eu acho que são essas duas. Só que uma é nível dezesseis e a outra é vinte. Grandes magias de dano do bicho. É, não tem mais. Vou pegar agora. Cudo constante e si mesmo. Afeto e aliados não alcance. Ativa quando eu lanço alguma coisa. Dá 11% de resistência a todo dano para todo mundo. Por 9 segundos. Feijo de luz penetra o inimigo. Tá. É, tem o cometa. Não é uma magia dele. É do grimorio do ar. Mas é uma magia de dano. Às vezes eu sinto falta de ter alguma coisa. Eu vou pegar a magia do cometa. Fechou? Batalha tal. Ação encontrada do tribo do chifre lá. Ô tribo. Quer ser meu amigo? Você não gosta de orc? Esse bug aqui bizarro. Tá bem zoado. É um arquivo físico. Se você pensar em algum lugar. Prepá-lo ghosts a partir. Então depois eu conquisto. Sentada ao Impriso. 通va-se em algum lugar. QueRight? Comecei assim. TRICIAL SANDIA DIAGUNI voulais me procurarOTAvermos. TSAJUDOM V 속�ador Apesa do wishling matou em algum lugar. Perdão. Falare. TSEJUDOM Eles vão descer. Se eles descerem, eu continuo descendo com meu carinha para ver se eu exploro lá os mistérios de Narnia. Sim. Mandou o águia atacar? Acho que foi. Que bosta. Acho que você consegue, hein, Void. Só vai. Já estou indo. Batalha. Eu não nasci para poder pegar tesouros do mar, não. O cara estava indo pegar tesouros. Não saiu nem da costa. Ou o cara tirou outra unidade, Void? É, ele vai, acho que, atacar algumas cidades. Keg ou Porto. Sim. Nossa. Lindo. O que você pode fazer é você colocar o seu exército em direção à cidade e ele vai recuar, tenho certeza. Eu vou tentar mexer, talvez atacar o mais defendido lá, para ver se eu mato de uma vez o exército dele. Aí depois eu subo naquela mais fraca, enquanto o outro fica na defesa. Apesar que tem Brejo Burgo e Porto Salteador. Os dois ele pode atacar. Os caras aqui na minha ilha estão pedindo que eu entre em guerra com o carinha que eu fiz paz, mas não rola. É muito maior. Matadores natos. O cara ignorar a defesa ou ser precavidos. Então mais ataque e menos defesa ou mais defesa e menos ataque? Ataca aí, filha. Deu errado. Meu heróizinho nível 1 morreu Tu consegue salvar uma dessas cidades aí só, eu acho Se o cara for atacar, né? É Mas eu, se fosse tu Iria continuar Atacando, sei lá, atacar alto, salto a sentinela Essas coisas, só faz o cara recuar, né? Vamos ver se vai dar É, eu também botaria onde você botou Só pode fazer recrutamento global Reduc-os-quassur O inimigo desceu lá e ele colonizou o bagulho Eu acho que o que ele exerce lá de baixo tá fraco, hein? Acho que é hora de atacar ele, mas não dá pra ver Só tem interrogação ali Mas acho que rola, hein? Mesmo que não for tudo daquilo é um... Herói, dá uma olhada lá no exército Você não está morto na cabeça! Você não vê a gente Não Eu gostaria de comer um espalho Eu tô vendo alguns, alguns estão feridos, outros nem tanto Não, e o fato dele ter colonizado o voodd significa que todos estão feridos Mas não tá, tipo, mas eu tô vendo aqui Ah, não, não dá pra ver Mas é assim, cara Eu acho que tá sim É porque tá uma interrogação A barra tá cheia, mas tem uma interrogação Eu acho que ia dizer que eu não sei se tá cheia ou não Então eu acho que é isso mesmo que você falou Deve estar tudo fraco Eu ia lá Tu consegue chegar em um turno? Não, né? Dois Infelizmente, é dois Tu consegue chegar em um turno em alta sentinela, na real, né? Também não 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 Ah, então chega até aqui Bem na verdade Beleza, vai Posso exigir muito do Gordo Voador Do Salteador Aqui, eu faço aqui Faço um Up Construção Skaggen também, que é o pai Então, o país, seja feliz E... acabou a grana Por sorte Cara, esse negócio de menos 30% de gana Aham. Aham.